Aconteceu no vestiário após eliminação, Sampaoli fez isso e agora já era. Demissão no Flamengo tem exclusiva e clima pega fogo. Treinador argentino vem sendo muito criticado após o vexame no Paraguai pela Copa Libertadores da América. O Flamengo passou um dos maiores vexames de sua história ao ser eliminado para o Olímpia nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O time ainda saiu na frente com um gol de Bruno Henrique, mas tomou três gols pelo alto e deu adeus a maior competição sul-americana de forma vergonhosa e soberba. Após o apito final, a torcida flamenguista se mostrava muito revoltada nas redes sociais e também no Paraguai. O trabalho de Jorge Sampaoli nunca foi unanimidade para a nação e também existem focos de insatisfações dentro do próprio clube. Agora, surgiu uma nova notícia nas últimas horas que pode impactar de vez o futuro do CRF nesta temporada. Sampaoli se mostrou muito abatido após o jogo no vestiário. A relação que já era fria tende a ficar pior. Não houve nenhuma explicação o motivo do Pedro não ter entrado no jogo pelo menos no fim da partida, haja vista que o camisa 9 já fez vários gols de cabeça e poderia ajudar. Parte da diretoria está ainda mais revoltada por esse motivo e uma reunião antes do jogo contra o São Paulo vai acontecer. Há dúvidas que Sampaoli vai conseguir reverter esse quadro se mostrando abatido e também não tendo quase nada de relação com os jogadores. Já há um movimento de deixar um possível substituto engatilhado para mais uma mudança. Rodolfo Landin também deve participar da conversa que vai ditar os rumos do Flamengo para tentar salvar o ano e Sampaoli já está muito enfraquecido nos bastidores. Rogério Senna sempre é um nome falado no clube, mas há mais duas opções. Marcos Braz, vice-presidente de futebol flamenguista, é quem tem respaldo do presidente para tomar ações desse porte e de forma rápida. É isso torcedor do mais querido, deixe seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.